Uuuuh Olá amigos da música, bem vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar da Mone Skin com a canção Lone West Mone Skin é um grupo incrível, recentemente eles vieram para o meu país eles vieram para a minha cidade participar do grande festival Rock in Rio foi uma loucura, nós aqui do Brasil a gente ama Mone Skin e com certeza eles receberam muito desse carinho por parte do Brasil e é uma música nova, eu vou analisar essa canção portanto eu vou fazer aqui observações técnicas sobre o comportamento vocal o arranjo instrumental e também a produção musical portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações técnicas a mensagem foi passada e vamos para o mais importante vamos analisar o incrível Mone Skin É muito interessante né, essa canção já começa bem minimalista e a forma como ele trabalha com a voz dele se utilizando de uma certa voz mista né dá até para ouvir um pouco do Frye então justamente nessa região baixa a gente consegue perceber o uso da voz mista porque ele escurei essa nota Se acarta é muito diferente eles é muito diferente de ela tem muitos instrumentos, o baixo, a guitarra, a bateria, mas ela é uma música que ainda assim não mantém muita intensidade desses instrumentos, todos eles estão muito tímidos. Esse é... Damiano, ele é um grande cantor, realmente é incrível como ele consegue transmitir sentimentos, emoções e sensações de acordo com o que ele está interpretando, isso é incrível, inclusive nesse uso do portamento que ele fez de uma maneira incrível. Ah, incrível, eu estou achando essa música, essa canção muito bonita, é bem diferente dos últimos lançamentos do Money Skin, que tem Money Skin é uma fábrica de fazer hits, e essa canção, ela contrasta com os últimos lançamentos, mas eu estou achando muito bonito. Então agora a gente já pode ver que ele já extravasa mais a voz dele, já expõe mais uso do belt, inclusive há um crescimento também em relação ao comportamento dos instrumentos musicais, então o que Damiano está fazendo aqui não é nada além do que seguir também com a dinâmica do comportamento dos instrumentos. Ah, muito legal, né? Agora parece que os instrumentos vão ficar mais evidenciados, aquele comportamento mais tímido anterior dos instrumentos, parece que não vai ter mais a canção, né? E isso levando, a gente tem que levar em consideração que a gente está na metade da música e da metade por final, muitas coisas podem acontecer, inclusive, pode também surpreender. A melodia da voz com a harmonia da guitarra é muito interessante com é bem sincronizada, né? Isso é muito legal, mesmo que a dinâmica da guitarra, né, seja seja, não tão, é, mesmo que a guitarra, ela não tem a mesma dinâmica que a forma que o Damiano está cantando, que ele está colocando muitos ornamentos e muita melodia também na canção. E o Damiano põe com muita facilidade e muita tranquilidade, né? E se o uso da distorção vocal, ele faz isso de uma maneira magnífica. Uma coisa que eu acho muito interessante na interpretação do Damiano também é a forma como ele consegue articular as regiões da voz dele, né? se utilizando do uso de vasmista, do uso de belte, né? A articulação que ele faz em, 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 com a laringe também, né? É realmente fantástico. Ele é um grande cantor, ele é um grande performance, ele é um frontman da banda e é incrível como ele passa muita emoção e muita sensibilidade nas suas interpretações. Principalmente em canções assim como essa. Eu percebo que isso aqui é um... É oficial, é um áudio, né? Segundo o título do vídeo, mas... Tá muito bonito, né? Mesmo que seja... Uma filmagem bem minimalista, né? Porque a gente vê que não há grandes tomadas de ação nas imagens. Mas totalmente condizente, né? E com a proposta da música. Uh! Uh! O Damiano, ele é incrível! Eu acho que o grande destaque nessa canção realmente fica por parte da interpretação dele. Porque ele é um cantor maravilhoso! Ele canta muito bem e é incrível a conexão que ele tem em estar passando tanta emoção e trabalhar com a intensidade, assim como é trabalhar da dinâmica do comportamento dos instrumentos musicais. Olha o trabalho que ele faz com o uso da distorção vocal, o domínio que ele tem em trabalhar a voz dele com isso. Incrível! Ele insere e retira com muita facilidade no momento que ele quiser. Uma música fantástica do Money Skin, apesar de estar na contramão dos últimos lançamentos. Money Skin é uma banda de rock incrível, né? Eu realmente fico impressionado com a quantidade de hits que eles são capazes de estar lançando. Cada música é um hit, cada música que eles lançam é um sucesso e essa música com certeza vai seguir o mesmo caminho porque eles são ótimos em fazer isso. Significa que eles fazem músicas muito boas e essa é mais uma canção muito, muito boa. O grande destaque aqui realmente é a interpretação do Damiano. Ele é um cantor incrível e eu fiquei realmente impressionado com a emoção que ele consegue passar ao estar interpretando essa canção. Mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo. Se você quiser mais análises e reações técnicas do Money Skin, deixe mais sugestões nos comentários. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!